Música O Ministério da Educação lançou nesta semana um projeto chamado Futurase. O objetivo, de acordo com o governo, é otimizar a gestão nas universidades federais. De acordo com o levantamento realizado pelo Poder 360, de 2000 a 2018, as universidades federais passaram a consumir 123% mais recursos. O presidente Jair Bolsonaro comemorou seus primeiros 200 dias de governo. No seu discurso, ele fez ali uma referência à possível reeleição e lançou uma série de novas ações. Se você quiser ler tanto o levantamento do Poder 360 quanto as ações do presidente Bolsonaro, é só você acessar um link que está aqui na descrição desse vídeo. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, acatou um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente, e suspendeu as investigações com dados do COAF. O Supremo ainda vai voltar a analisar essa questão em novembro e a decisão de Toffoli é provisória. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri